Meu boot confortável, minha lambo confortável, eu tô pisando confortável, yeah Ae pai, para! Ae rapaziada, boa noite! E a bebê e a junina! Vem geral com a mão pra cima, vem, 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 vem! Uh! 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 Ae, tá suave, ó, ó, tá tranquilo, beleza, ó, 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 eu faço a rima que é perfeita Pelo menos aqui hoje cê tinha que vir com a barba bem feita E nem isso cê consegue usando lápis de olho O que cê vai chegar na agora, mano, e tira os seus piolhos, não É um pente fino, sabe que eu estou genuíno E o freestyle agora, mano, tá fluindo Gostei da camisa social, agora eu me retiro Isso daqui é festa junina, não em comemoração do Valdomiro Santiago, agora eu apago Você tá ligado, mano, que na sua história eu venho e faço estrago Porque você já sabe, presta atenção no que cê fala Você só intercala, faço atuação de gala Por isso que eu falo, mano, você dá pala Era melhor você nem ter vindo pra cá, ficava na sua sala, pô Serve, 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 família Cês tiram o cabelo pra oito Quem vem? Ei É o Valdomiro Santiago e cê não canta Show espírito ruim A sandala massura e a telebe cantas Sai que já deu o seu tempo Cê tá ligado que pra você hoje não tá de exemplo Quer falar da barba? Cê é um otário Pela primeira vez a sua sardinha serviu no vestuário Tá complicado mesmo assim o deito Pela primeira vez parece um caipira sardento Aê, passando o tempo, mas não muda a viagem A diferença da sua que não tem maquiagem A pintinha que eu fiz Eu sigo e seco a roça Olha essa pontinha É o microdermal da roça Palmas, palmas, palmas Barulho para quem gostou das rimas do Christian Barulho para as rimas do Refel O Zé Refel terminou com essa Vai que vai, cachorro louco E o papo não mudou, já tá singelo O que antes era uma carroça Hoje foi um camaro amarelo E o tempo passou E eu sigo nesse sorte Depois de tudo, seu lobo ainda leva chicote O tempo nunca passa Vou mandado no passo Porque cê fala bosta Você pra mim é um astro Não entende a rima boa Então trava e paca Porque cê sabe mesmo que tenta Mas não te ataca Hoje o seu burro empaca Um soco em placa Cê sabe mesmo assim No meio do morro eu arranco sua placa Será que você destaca? Na rima te malta Não sei o que que é pior Essa balzinha malgrata Ele falou da barba Que fala um monte do pelo E deu pra ver agora Que você não tem zelo O que define homem é aparência É atitude, barba não E ter pelo de cu na cara Não te faz menos cuzão O que você não tem zelera? Será que acabou pra cima? Mas passa a vibe Passa a vibe Vem na vibe Vem, 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 vem 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 Quer falar de carro De placa, né? Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Quer falar da sardinha? Tá tranquilo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você quer falar da sardinha do Christian, mano Por isso eu provo que cê tá panguando Tá vendo como eu chego e te amasso na resposta Você pode falar mal, tô pouco se fudendo As mina gosta, elas falam que o bagulho é da hora É o charme, cê pode até tentar roubar o mercado Ativar o alarme Meu mano, o Christian diferencia no flow Falou de carro e de placa, cê não ganhou a placa Nem se você fizer um gol, entendeu? Eu juntei suas duas punch ou a resposta acaba Mano, aqui você desaba Você travou mais que o meu Nintendo 64 Aquele mesmo que tá enferrujado dentro do quarto Por isso eu falo agora, mano, vou dar um murro no seu bucho Tá travando? Peraí, volta pra lá pra fora e assopra o cartucho Vencerou, 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 vencerou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Christian, começa Eu quero, eu quero ver Vem, geral, rapaziada, com a mão pra cima na humildade Vem, todo mundo, primeira da noite Tem que ter aquela vibe, tá ligado? Então vem, geral, naquele jeito Quando o beat virar Quando o beat virar Aqui é agora e vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Caralho, reféu, mano Com esse chapéu cê tá muito horrível Achava que você ficar mais feio era impossível Tá vendo? O destino me disse ao contrário Eu faço só pra provar o tanto Ah, blá, 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 blá Cê não é franco Fala de carro, pelo visto o seu motor hoje der tranco Então, cê tá ligado? Eu vou no frio, fiz um banco e taco de golfe Para ti Obrigado, só que agora eu provo que na rima você é gado Quer falar de tranco, mano? Olha que perde a linha e você cuiude Pra funcionar é só na chupetinha De novo, tava vendo quem? Não tem nada a ver Falando um papo que não funciona pra desenvolver Quer falar de quem? Tá de fora o seguinte Daqui a pouco o seu benção pufa Por lembrar o HB20 As ideias, o que que tem a ver HB20? O que que tem a ver HB20 comigo, mano? Ouça a sua voz Pelo que eu saiba era você que era da Mendioz É um bagulho bem louco Ih, cê travou? É duas rimas agora que se animou? Você mandou uma rima que não para e não se abala Se não entende do que faz e por favor não intercala Se acostuma, reflode sempre Intercala, não fala porra nenhuma Tá vendo, né, meu mano? Vai se ferrar, nem ele tentando me manipular Você vai ganhar Manipular, cê tem certeza? Cê é um arrombado Cê mandou três e pela telobite foi atropelado Então cê não funciona, ele tem o intercâmbio É a primeira, tá na quarta Você confundiu um câmbio Vamos nessa batalha, família E aí? Vamos lá, família Barulho para as rimas do Christian Leféu Leféu E aí? Vai se passar? E aí?